Nada te perturbe, nada te espante, tudo, tudo passa, só Deus não muda. Nós continuamos exatamente no mesmo tema, uma circunstância externa grandiosa e vem a expressão não tenhas medo. Eu referi a Abraão, não disse ainda, mas vamos nos referir aos profetas e esta recorrência vem também no Novo Testamento. Se nós vamos ver e analisar o Evangelho de João e Lucas, digo melhor, vamos perceber. Celebrando amanhã, hoje a Vigília e amanhã o dia da Natividade de João Batista, vamos encontrar exatamente esta expressão. No confronto com Zacarias, no confronto com Isabel, vamos encontrar a mesma expressão. Zacarias, ele vai receber o anúncio do anjo de que Isabel, a sua esposa Estélio, vai conceber. Para ele foi algo de estupendo, de grande, de impossível. É como se Deus estivesse dizendo, eu sou o Deus de coisas que você pensa que é impossível, mas para mim não é impossível. Nada é impossível a Deus. Não tenhas medo, Zacarias, foi tão grande o medo que Zacarias perdeu a voz. A partir daquele instante, quando as circunstâncias foram tão grandes, o pobre de Zacarias perde a voz. Não pode mais falar, não pode mais falar, a não ser quando vai pronunciar o nome para o Senhor. João será seu nome. Então, é diante disso que nós estamos exatamente refletindo. Aquilo que parece aos olhos humanos impossível, para Deus é possível. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com todos. Abençoe a todos e permaneça sempre. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Amém.